É hora de conferir o principal destaque do São Roque Notícias desta quinta-feira, 8 de agosto. Tradicionalmente, todos os anos nas festas de agosto, que comemoram o aniversário de São Roque e do padroeiro da cidade, a imagem do santo é colocada no altar mais baixo da Igreja Matriz. Somente neste período de festa, a imagem de São Roque deixa o altar mor, que fica na parte superior central da igreja. A exposição da imagem para as pessoas vai ficar disponível até o término da festa na cidade, que será no dia 17 de agosto.